Salve família Diego Chat Game, estamos juntos Família, eu tô gravando esse vídeo agora Meia noite e quinze Eu ia falar meia noite e quinze da manhã Meia noite e quinze família Porque eu tive compromisso Peguei esses produtos aqui, era na faixa de umas três horas da tarde Não consegui gravar Mas são sete consoles Como vocês viram na thumbnail E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, mano Todos os consoles vão pra venda, beleza? E vão sair no precinho, parça Eu vou mostrar um por um Tem console que é mais raro Tem console que é mais bom E tem console que é mais top Então vamos que vamos Primeiro Fonte Japonesa original Cabo de vídeo Paralelo com gambiarra Tudo funcionando, hein? Controle aqui, ó Da Sega original Certo Uma fita aqui na caixa, certo? Robocop vs Exterminador do Futuro De Mega Drive Beleza? Na caixinha Não sei como coloca isso aqui, parça Mas tá aqui E esse Mega Drive Eu não sei se é o primeiro Não sei se é o segundo, família Eu sei que tá funcionando, velho Mas tá aqui Firmeza? Vai pra venda Quanto você quer, Diego? 200 reais Pra ir embora Ah, mas vai ser precinho, família Vai ser tudo no precinho Pra ir embora Esse tá completo, beleza? Mega Drive completo Tem consoles aqui Tem consoles que não tá completo, beleza? Vamos lá Master System 3 Esse console tá pesado, hein, mano? Tá pesado esse console 3, ó Funcionando perfeito Beleza? Cabo de vídeo RF aqui, ó Foi adaptado um RF aqui Da hora, mas tá funcionando E o cabo de energia, beleza? Quanto, Diego? 100zinho, né, mano? 100zinho paga, né? 100zinho Master System Se eu não me engano Esse aqui é o 1, mano Master System 1 Tem fonte E cabo de vídeo Beleza? Fonte E cabo de vídeo Certo? Funcionando também Isso aqui dá pra dar uns 150, né, rapaziada? 150 aí, ó 150 Se eu não me engano Tem jogo na memória, hein, Pio? Só vem, só, fião Sem enrolação, hein? Vou mostrar essa raridade aqui Raridade, hein? Esse aqui apareceu no canal uma vez Uma vezinha só E não tava funcionando Faz um tempo já Só que esse aqui tem um detalhe, rapaziada Esse aqui é o Odyssey Certo? Philips Com os dois controles aqui embutidos Tá embutidasso mesmo, parça Cadê o cabo de vídeo do bagulho? O cabo de vídeo tá aqui, ó Tá vendo? Um fiapuzinho aqui, ó Só colocar aquele baguzinho O que o cara falou pra mim? Ele falou Mano, ele funciona Só que o jogo trava Então eu acho que é o jogo Porque ele só tem esse, velho Entendeu? Então eu creio que seja o jogo Beleza? Vai pra venda também 230 Completo Beleza? Fonte do Odyssey E mais um jogo aqui, ó Come, come, dois Tá escrito aqui, ó Come, come, dois Tá na caixinha, hein, rapaziada, ó Na caixinha 250 reais, hein, o Odyssey Vou mostrar esse aqui Qual que é esse aqui? Ó, primeira vez também no canal, hein Primeira vez Já tinha visto esse console Mas nunca tinha pego É o Zebo Console de fresco da peste Só que se eu não me engano É um emulador, velho Não liguei Tá ligado? O cara mandou foto dele funcionando Beleza? Dois controles, ó Dois controles aí Fonte, aparentemente tudo original, mano Esse aqui Certo? Fonte, cabo de vídeo, ó Zebo 250 conto também Achou caro, não compra, parça Não fica criticando o preço dos outros, não Beleza? Zebo Mano, esse aqui é um emulador, mano Para isso Controle USB, mano Interessante, hein Interessante Deve ter mara Deve ter tudo aqui dentro Agora vou mostrar esse aqui Esse aqui tem um detalhe, família Mas eu creio que não vai interferir, né, parça? Porque o bagulho é o seguinte Xbox 360 Beleza? Certo? Destravado Agora vou falar para vocês O detalhe do bagulho Vou mostrar primeiro aqui, ó Cabo HDMI Fonte Firmeza Controle Com protetor de analógico Analógico não está zoado Mas está com protetorzinho aqui, ó Beleza? Carregador de pilha, né? Não é a bateria E é o seguinte, mano Ele mandou aqui Um HD Nesse HD aqui Esse Xbox é destravado RGH Certo? E tem jogos nesse HD aqui, ó Então você precisa apenas do adaptador Certo? Para colocar Já era, filha 500 GB de HD aí para vocês Beleza? Foi o que ele me falou Tem jogos Eu vou confirmar depois Vou mandar mensagem para ele E é nóis Ah, o Xbox 500 reais Está com problema no leitor, hein, mano? Por isso que ele é destravado RGH Certo? Agora o último console E não o mais importante, né, velho? Vou mostrar o console antes, beleza? Depois eu mostro o restante, ó Sega Saturn branco aí Travado Só que o que me chamou a atenção dele Foram os itens que veio, velho Vou mostrar para vocês Já peguei um desse na caixa aqui no canal Ficou até mostrado aí Ficou na minha coleção durante um tempo Controle original aí Cabo de vídeo Cabo de força Bem curtinho, aliás Foi E veio isso aqui, ó Trava de região Beleza? E veio, família Dois jogos originais É o Shiny Beesdon E o Virtua Fighter, né, mano? Clássico aí do Sega Saturn Dois discos, ó Veio um remix Ah, veio outro jogo aqui, ó World Soccer Futebol 97 Então são dois jogos aqui Virtua Fighter e World Doce das Quantas De futebol Vamos ver se tem dois discos aqui Também vai saber, né? Ó, dois discos aqui também Vamos ver que jogo e é outro Daytona Ussa Original E esse aqui Shiny Beesdon Original também Beleza? Então são quatro jogos aí Sega Saturn Completinho Funcionando 350 reais Ah, Diego Eu tenho interesse no lote todo, mano Dá pra fazer um precinho? Só chamar, filha É nóis Só chamar que é nóis Esse Xbox aqui Eu vou mandar arrumar o leitor dele Certo? Porque eu tô com dúvida desse HD, velho Eu achava que era um HD externo Mas eu vou tirar dúvida com ele E eu vou Vender o bagulho direitinho, né família? Então é isso Essa foi a caçada de hoje Domingão não vai ter vídeo Provavelmente não terá vídeo Porque eu vou ter que pintar a cozinha da minha casa Que tá mó cabarecha Trocamos o armário, né? Compramos o armário aí pra minha mãe E vamos pintar a cozinha Aí eu, a Jennifer e a minha mãe Vamos pintar a cozinha Beleza? Então é isso Agora eu vou ter que arrumar essa bagunça Vou ter que ir pro computador Editar esse vídeo E postar pra vocês Pra vocês estarem vendo no domingo Porque eu não vou deixar esse vídeo De madrugada, né pás? Ó, tô suando Ó, pingando suar, pás Ó, calor da miséria aqui dentro Tô cansado Tô morrendo de sono E a Jennifer ainda quer ver Grey's Anatomy Mas vamos assistir, né pás? Porque nós queremos ver O Mala e o Monstrosidade Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Paz